Maravilha, já voltamos com o programa Maíra convida a gente seguinte, anota aí na sua agenda para deixar um espaço reservado no dia 29 de setembro, às 19h30, lá no Teatro do Sagrado Coração. O Whindersson Nunes aqui em Marília, ele que está bombando no YouTube, gente, ele tem mais de 11 milhões de inscritos no seu canal. Quem está trazendo esse fera YouTuber para cá é a Carol, da Coala Azul Eventos. Deixa eu receber, ela veio aqui no meu estúdio hoje. Vem para cá, Carol! Que linda! Tudo bem? Bem-vinda! É um prazer você aqui, primeira vez no estúdio, viu? Com a vontade. Menina, esse é um fenômeno da internet, o Whindersson Nunes, que loucura, né? Está bombando. Carol, esse mundo virtual, menina do céu, como tudo acontece na internet, né? As pessoas ficam famosas assim, de repente. Com certeza, é muito rápido. Ele era um garçom. Ele era garçom, o Whindersson Nunes, gente. Fala sério. E aí, mudou, né? Radicalmente. Maior YouTuber do Brasil. Da água para o vinho, a vida dele explodiu. E você vê, ele faz vídeos muito engraçados e simples. Simples, coisas do dia a dia, coisas que todo mundo está vivendo, desde o cinema, música. Vários temas ele fala, né? Dá a opinião dele. Coloca um dedinho, uma pitadinha de humor. Com certeza, fica muito bacana. O que fica assim, marcado, né? A característica do Whindersson Nunes. Com certeza, é a cara dele. Uma pessoa extrovertida, para cima, fala bem. Ele é da onde? Lá de cima? Do Piauí. Do Piauí. Fala daquele sotaque. Tem uma namorada linda. Linda. Agora a gente conhece a pessoa fuça inteira, a vida dela, né? Fuça, a gente vê tudo. Aí já começa a seguir nas redes sociais. Pedido de casamento. Incrível. Ele é muito, muito bacana. Sensacional. E ele vai estar aqui em Marília, então, Carol? Vai estar aqui em Marília, dia 29 de setembro. Presença confirmada. Confirmada. Coala azul que está trazendo. Coala azul. Mas vocês estão arrasando. Não é o primeiro famoso que vem por vocês, né? Não, não. A gente está fazendo bastante evento em Marília. Quem já veio, Carol? Esse ano, Felipe Neto. Já teve o Gustavo Mendes. Tem muita coisa boa por aí ainda. Vem muitos artistas, viu? Aguardem que a gente vai divulgar tudo aqui no Maíra com Vida. Muito legal. Bom, o pessoal pode adquirir os ingressos, Carol? Tem disponíveis. Pão de venda, né? Nós temos o Mixo Açaí na Rua Goiás, na Avenida República, o Mido Shopping, Mr. Músculo. Então, a gente colocou bastante pão de venda para todo mundo garantir o seu. Nossa, e já está, acho que sendo... Quase esgotado. É, imagino. Que gostoso. Na hora vai estar vendendo? Se tiver, né? Se tiver. Se tiver. Dá para falar valor, Carol? Por enquanto, a gente dividiu por setores. Então, as primeiras fileiras da frente é o setor dourado, né? VIP, R$ 90,00. Até o meio azul, R$ 60,00. E para o fundo, em cima, a gente fez a R$ 40,00. R$ 40,00. Preço acessível para todo mundo. Certo. O Ala Azul está trazendo o Whindersson Nunes, Amarilha, gente. No Teatro do Sagrado, dia 29. Você não me marca nada para a gente poder se encontrar lá, porque eu estarei lá na primeira fila. Quero ver ele de pertinho. Se der, a gente vai rolar uma entrevista, Carol? Vai, com certeza. Nós vamos gravar com ele, exclusivo. Com certeza. Ai, que privilégio, né, gente? Ó, se vocês tiverem perguntas também, se a gente puder fazer, né? Com certeza. Abrir para os telespectadores. Aí vocês passam para a gente, manda aí no Face, na nossa página, no Insta. O que você gostaria de saber do Whindersson Nunes? Olha, veio isso agora. Pode ser, produção? Com certeza, pode. Nem estava ensaiado isso, tá? Mas vamos lá. A gente pode até lançar uma promoção. Vamos lançar uma promoção? Compartilhar alguma foto, alguma coisa. A gente só tem ingressos. A pessoa pode te dar uma foto com ele, acompanhar você. Verdade. Claro. Promoção aqui no ar. Nós não somos ao vivo, mas a gente faz como se fosse. É isso que eu gosto. Eu acho que é isso que é bom. As pessoas querem estar próximas do artista. Muito legal, Carol. Então, se a gente puder proporcionar isso, pelo menos para uma pessoa, a gente vai ficar muito feliz. Show de bola. Então, ficou a promoção aí, olha, divulgada pela Carol, ela que está trazendo o Whindersson Nunes. Você que quer tirar uma foto com ele, que quer entrar comigo no camarim, vou bater um papo. Você compartilha a nossa arte que nós vamos divulgar nas redes sociais. E, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para nós também, que daí eu faço a ponte, entendeu? Eu entrevista, aí a gente resolve, já descobre tudo, tá bom? Legal, Carol. Sucesso. Obrigada. Parabéns. Eu acho que isso que é legal, essa geração nova, né, Caio Almeida? Todo mundo conhece esses youtubers da vida, esses jovens que são o nosso futuro. Com certeza. Não é? Legal você trazer esses caras, assim, aqui, né? Essas pessoas influentes. Sim. Que a gente tem um contato mais próximo e a gente também se inspira muito para poder Ah, com certeza. Fazer, né? Tocar os nossos projetos. Com certeza. É bem inspirador. Muito. Poder crescer, a molecada se inspirar neles. Porque agora é o que há, né? Sim. E o YouTube, internet. Com certeza. Essa vida louca aí de stand-up. É. Né? É verdade. Muito bacana. Então, parabéns com a Ala Azul. Obrigada. E obrigada pela presença, tá, Carol? Obrigada, eu que agradeço pela parceria. Sucesso. Espero que esgote logo esses convites, tá? Tá quase.